Música O Estatuto da Pessoa Idosa ganhou uma versão em braile para pessoas com deficiência visual. A iniciativa inédita no país foi realizada pela Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil e o novo exemplar foi divulgado no Rio de Janeiro pela Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alérgia. Foram seis meses para que o Estatuto fosse traduzido para o sistema braile, pouco tempo comparado aos mais de 20 anos de existência do Estatuto da Pessoa Idosa criado em 2003. Mas uma espera longa para os idosos com deficiência visual que não tinham acesso às leis que garantem seus direitos. A iniciativa inédita foi fruto de um trabalho em equipe para oferecer autonomia aos idosos cegos de todo o país. Nós temos uma equipe de projetos que está bem sintonizada e todo mundo trabalhou com muito carinho para a consecução desse nosso desejo, desse nosso objetivo de atender o idoso excluído. Porque o idoso deficiente não acessa a lei que garante os benefícios que ele tem perante a lei. Então é a possibilidade desse público, desse grupo de pessoas idosas com deficiência visual acessarem e exercerem os direitos que estão previstos no Estatuto. Deficiente visual há oito anos, Edson Antônio Ambrósio foi o responsável pela transcrição em braile do Estatuto que contém 86 páginas. Especialista em acessibilidade e técnico em informática, Edson explicou o processo de produção do documento que também tem o conteúdo disponibilizado em forma de áudio. O braile foi produzido, como foi em grande escala, por uma gráfica especializada. Então ela tem impressora braile. Então ela fez para nós. Na mão não daria fazer porque leva muito tempo, mas a impressora braile faz bem mais rápido. Eu fiz o lançamento da ideia de se fazer também em áudio MP3. E foi acolhido por todos, porque com essa inserção do áudio MP3, nós pretendíamos e pretendemos alcançar o público maior. Usei a inteligência artificial para fazer esse tipo de trabalho. Então foi um trabalho muito minucioso, muito criterioso. Instituições que atendem pessoas idosas no estado do Rio poderão ter acesso ao Estatuto em braile ao adquirirem o documento com a Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil, que está custeando toda a produção. Maria Machado destacou a importância do livro ser distribuído de forma consciente e para as mãos certas, já que o Estatuto tem folhas extremamente delicadas. Não pode ser distribuído aleatoriamente para as pessoas. Por quê? Por exemplo, na minha casa, isso aqui não tem efeito nenhum, porque eu não sei braile. Na minha casa não tem nenhuma pessoa com deficiência visual que saiba ler o braile. Então, a princípio, esse material está sendo direcionado para entidades que trabalham com a pessoa cega e também para os órgãos vinculados à educação. Para nós é simplesmente uma página em branco, mas se esses pontinhos deixarem de existir aqui por compressão do livro, ele perde todo o seu valor. Ele deixa de existir como um livro escrito. É preciso que tenha muito cuidado no transportar, no guardar. Você não pode colocar nada por cima dele. Essa é uma iniciativa muito importante, porque a população deficiente visual é normalmente esquecida em todas as ações voltadas para a comunidade de um modo geral. O exemplar do Estatuto da Pessoa Idosa em Braile foi entregue ao defensor público Valmeire Guimarães, do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência, a representantes de órgãos do governo e ao presidente da Comissão de Criança e do Adolescente da Pessoa Idosa da Alerje, deputado Munir Neto. É mais um avanço que nós estamos oferecendo à pessoa idosa. No Brasil, nós temos 32 milhões de pessoas idosas. E dessas, 3 milhões, em torno de 3 milhões, têm deficiência visual. Então, com isso, nós vamos beneficiá-las. Elas vão poder estar lendo o Estatuto em Braile, onde vai ser um grande avanço. As pessoas nos cobravam muito isso. Nós conseguimos fazer uma parceria com a Rian, onde estão trazendo vários estatutos que nós vamos oferecer para todas as entidades que trabalham com as pessoas idosas. Marcos Pessoa Marcos Pessoa Marcos Pessoa